Olá pessoal, eu sou Alkingel e sou aqui para lembrá-lo de que seguimos com as medidas do combate à covid. Você tem usado direitinho a máscara? Lembre-se de que ela deve cobrir toda a boca e nariz. Outra coisa importante é passar o álcool em gel sempre que possível. Eu o protejo caso tenha contato com alguma área contaminada. Lembre-se sempre de mim, estou aqui para ajudá-lo. A gente combate de longe mesmo, por isso precisamos manter a distância mínima de 2 metros. Não vamos dar espaço para o coronavírus. Não se aglomere. O combate à covid depende de mim, de você e de todos nós. Saiba mais. Acompanhe as nossas redes sociais para manter-se informado sobre todas as decisões do IFB. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao nosso simpósio, ao nosso segundo dia de simpósio, dando continuidade ao nosso simpósio de humanidades e linguagem em educação em novos tempos. Eu sou Irã Nilde, sou pós-graduanda do curso de pós-graduação do IFB do campus Riacho Fundo. Essa live está sendo interpretada por Libras. Teremos hoje como intérprete o Jefferson, a Laís e a Rosana. Além disso, a gente também terá a audiodescrição. Então, por isso, já começo agora me autodescrevendo. Então, como eu falei, eu sou Irã Nilde, eu tenho 1,60m, sou morena, cabelo liso, estou usando óculos azul, usando batom, estou um pouco de maquiagem também, estou com fone de ouvido branco, né? Aqui atrás de mim tem um guarda-roupa, né? Então, essa é a minha audiodescrição. Gente, o objetivo dessa live é apresentar a primeira mesa de comunicação do nosso evento, né? Com o tema Educação e Linguagem, Desafios e Possibilidades, né? Quem vai abrir a nossa mesa e conduzi-la é a professora Marcela Nascimento. A professora Nascimento Fernandes é doutoranda em Artes e Humanidades pela Universidade de Salamanca, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília, nas áreas de Formação Inicial de Professores e Avaliação para Aprendizagem, especialista em Revisão de Textos pela Universidade Cândido Mendes, graduada em Letras Português e Letra Espanhol pela Universidade de Brasília, é professora de Língua Espanhola no curso de Licenciatura em Letra Espanhol do Instituto Federal de Brasília e Campos Ceilândia, e atualmente é coordenadora do curso. Então, professora Marcela, seja bem-vinda ao nosso evento, né? Então, agora eu passo a palavra para você e você faz a sua audiodescrição também. Eu queria dar as boas-vindas também para os nossos colegas que vão apresentar as comunicações, tá? Boa comunicação para vocês. No final teremos o nosso debate, aí vocês aí do chat vão mandando perguntas. É só um lembretezinho, antes de passar a palavra para a professora Marcela, quando vocês fizerem a pergunta, vocês colocam em caixa alta, pergunta e o nome do aluno que vocês queiram perguntar, tá? Para facilitar aqui na hora da gente direcionar as perguntas, ok? Professora Marcela, mais uma vez, seja bem-vinda, passo a palavra para vocês. Muito obrigada, Iranilde. Mais uma vez participando de um evento do IFB. Gosto muito de participar desses eventos, né? Que envolvem os nossos alunos e é uma oportunidade de mostrar à nossa comunidade o que produzimos, o que fazemos dentro da nossa instituição, né? Que a instituição é nossa, é de todos. Vou fazer a minha autodescrição agora, né? Eu tenho 1,56, eu estou usando óculos, meu cabelo é castanho, está curto, estou usando brincos grandes também, estou usando um vestido bastante estampado, e eu estou no meu ambiente de trabalho, de descanso, né? Com a pandemia se transformou, tudo a mesma coisa, né? Então, a minha sala é meu escritório, meu ambiente de trabalho, de estudos, e é isso. E com muito prazer, novamente, que estou aqui participando, mediando essa mesa. Já parabenizo de antemão a organização e vocês, alunos, porque em época de pandemia, produzir com todas essas dificuldades que temos. E já parabenizo vocês de antemão pelo trabalho conduzido até aqui. Então, para inaugurar a nossa mesa de hoje, né? De comunicações, eu vou convidar agora o Romero Prado Cardoso, que vai apresentar o seu trabalho, que tem como título Educação das Relações Étnico-Raciais e História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na promoção de uma educação antirracista nas escolas públicas de Santa Maria DF. Por favor, Romero, e vou pedir que você inicie fazendo também a sua autodescrição, tá bom? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu tenho 1,70m de altura, sou negro, tenho cabelo preto e encaracolado, um pouquinho comprido para o homem. Uso barba, estou com uma camiseta cinza, e o meu cenário ao fundo é uma janela com uma cortina azul e dois quadrinhos na parede, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos os professores e professoras, parabéns à organização dos colegas da comissão que levaram em frente esse simpósio, e os demais espectadores que estão nos assistindo pelo YouTube. Repetindo o título do meu trabalho, Educação das Relações Étnico-Raciais, História e Cultura Afro-Brasileira Africana, na promoção de uma educação antirracista, nas escolas públicas de Santa Maria Distrito Federal. Eu sou professor de escola pública, aqui na Santa Maria há nove anos, ano que vem eu vou fazer dez anos que estou lecionando, e dou aula em escola classe, nos anos iniciais de ensino fundamental. E, tendo em vista que a gente tem um racismo estrutural, e eu me interesso muito pelo tema, eu quis pesquisar como que a escola encara esse tema, né? Já que a escola, ela pode, dentro da estrutura da sociedade, ela pode reproduzir o que a gente já tem, ou ela pode transformar. E aí, a minha curiosidade foi saber se a escola está transformando a questão da educação antirracista, se a escola é um ambiente antirracista. E, para começar, a gente tem a lei número 10.639 de 2003, que está prestes a completar 20 anos agora, e trouxe a dança para o nosso currículo, obrigando as escolas e os professores a trabalharem essa temática. Dentro da minha observação, eu vejo que essa temática, ela é muito trabalhada no mês de novembro, quando a gente comemora o marco aí de Zumbi dos Palmares. E é trabalhada de uma forma, ao meu ver, muito simples e superficial, apenas com algumas festas, danças, muitas vezes o pessoal da capoeira é chamado, e no restante do ano a gente não tem mais essa temática sendo abordada de forma ostensiva. Então, eu gostaria de fazer essa pesquisa junto aos professores, lembrando que é um conjunto de lutas do movimento negro, que trouxe essa legislação para entrar em vigor, mas só a lei não é capaz de alterar a realidade. Então, o intuito é trabalhar no sentido de compreender as relações entre a educação e as relações étnico-raciais, do Instituto da Cultura e da História Afro-Brasileira no contexto da educação antirracista. Ou seja, como colocar essa lei, de fato, em prática? Eu quero levar os professores a essa reflexão sobre o papel da história e da cultura afro-brasileira combate ao racismo no chão da escola, dentro de sala de aula, nas situações em que a gente encontra de racismo cotidianamente. Inicialmente, é uma pesquisa teórico-conceitual, documental, e seguida de um levantamento bibliográfico de alguns autores, como Nilma Gomes, Sales Augusto Santos e João Vitor Moreno. Na prática, eu tenho a intenção de fazer um questionário com os professores, e aí eu afunilei para Santa Maria, porque é onde eu trabalho, uma questão geográfica também, e uma questão de contexto, que é onde eu conheço. Não tem como, assim, seria mais complicado eu abordar a escola pública de todo o déficit de uma forma geral. E eu gostaria de fazer um questionário presencial, né, a gente começou a pesquisa aí antes da pandemia, mas agora a gente está nesse cenário onde a gente não tem previsão de fim. Provavelmente, essa pesquisa vai ser via remota, mesmo por algum questionário via formulário Google, ou reunião via Meet. E eu tenho... Me perdi aqui um pouco, deixa eu me localizar. Ah, tá. Eu tenho a pesquisa bibliográfica em andamento, e parte da metodologia começando a ser desenvolvida. E é isso que eu tenho para apresentar para vocês agora. Para quem eu devolvo a palavra? Obrigada, Romero. Trabalho bastante pertinente, que deve ser debatido, né, na nossa sociedade, o quanto antes de sempre, né. Obrigada. Passamos agora a fala para o Rubens do Nascimento Lago. O trabalho dele é intitulado Ensino e Aprendizagem a partir da obra Vidas Secas entre Estudantes do Ensino Médio por Meio do Gênero Graphic Novel. Pode falar, Rubens. Pode iniciar a sua fala. Muito obrigado, professora Marcela. Muito obrigado a todos pela participação, novamente, em nosso evento, né. Muito boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de fazer, na verdade, antes de iniciar minha apresentação, a minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, 1,81m de altura, cabelos pretos e curtos, olhos castanhos. Neste momento, estou usando uma camisa azul, marinho, com pontinhos marrons. E, atrás de mim, possui uma parede branca e estou no ambiente da minha casa, na sala mais especificamente. Essa foi minha audiodescrição. E aí, antes de eu iniciar, eu gostaria de fazer uma projeção aqui de slides. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Professora, a senhora só confirma, para mim, se está aparecendo, por gentileza. Ainda não, Rubens. Deixa eu só ver que está aqui. Ué. Hum. Você gostaria da ajuda do professor Josias para projetar? Oi, professor. Pode projetar, por gentileza. Aqui não está dando. Pronto, Rubens. Pode ir e continuar, tá? Tranquilo. Muito obrigado, professor Josias, professor Marcelo. Bom, então, o meu trabalho possui como orientador o professor doutor André Gondido Rego, do Instituto Federal de Brasília, Campus Gama. E o tema que eu estou trabalhando, pode passar, professor, por gentileza, é justamente esse que a professora Marcelo comentou, que é o ensino, aprendizagem, a partir da obra literária Vidas Setas, entre estudantes do ensino médio, por meio do uso do gênero textual, graphic novel. E aí, antes de eu avançar um pouco nessa temática, eu gostaria de especificar, a fim de clarificar, o que que viria a ser a graphic novel. Acredito que algumas pessoas possam não conhecer essa terminologia. E aí, a graphic novel, ela é uma terminologia americana, que traduzida para o português, ela vai significar romance gráfico, ou ainda novela gráfica, de modo que também é um gênero textual, uma vez que possui características próprias e finalidades específicas, conforme peconizam aí os professores Luiz Antônio Marcuse, que é a professora Engedora e Vilaçacó, nas definições de gêneros textuais, em seus diversos livros e obras. E uma definição bem mais específica de graphic novel seria a seguinte, são histórias produzidas em quadrinhos, possuem narrativas mais densas e complexas, além de serem adaptações direcionadas ao público jovem e adulto. Então, a primeira distinção que a gente precisa fazer das histórias em quadrinhos são essas, né? Quando a gente fala de graphic novel, nós estamos falando de histórias em quadrinhos, porém, é direcionada a um público mais jovem e também a um público adulto, o que é um pouco diferente das histórias em quadrinhos de forma específica. Mas existem semelhanças, certamente. E aí, professor, só poderia retomar o título, por gentileza, o tema, só para poder dar um ênfase maior agora, para poder clarificar para as pessoas a minha temática, a minha abordagem. E aí, quando eu falo assim, o ensino-aprendizagem a partir da obra literária Vidas Secas, entre estudantes do ensino médio por meio do uso do gênero textual graphic novel, a expectativa é a seguinte, tentar inserir essa obra literária Vidas Secas no formato de graphic novel entre estudantes do ensino médio, justamente para tentar fazer o resgate e, sobretudo, para formar leitores literários na educação básica. E também seguir ali o que preconiza a BMCC nos dias atuais. Pode avançar, professor, por gentileza. Isso. E aí, eu trouxe alguns exemplos, algumas páginas específicas dessa graphic novel, Vidas Secas, e quando a gente fala de Vidas Secas, é interessante a gente contextualizar, nós estamos falando ali de modernismo brasileiro, literatura brasileira propriamente dita lá na segunda geração, com o Graciliano Ramos. E aí, eu acho que, do meu ponto de vista, seria uma excelente abordagem para se trabalhar em salas de aula, sobretudo no ensino médio, a fim de fazer essa formação, de resgatar esses leitores literários. Uma vez que, nos dias atuais, infelizmente, a gente está perdendo aí drasticamente esses leitores literários. Então, talvez seria uma forma metodológica de resgatar aí esses leitores literários. Pode avançar mais um, por gentileza, professor? E aí, a gente tem mais duas páginas da obra, temos um momento ali em que, infelizmente, a baleia precisa ser sacrificada. Pode avançar mais um, professor, por gentileza. E aí, surgem os problemas, né? O porquê de se abordar essa temática, né? E aí, qual que é a justificativa? E aí, o que que acontece? É aquilo que eu já havia falado. Hoje, a formação do leitor literário, infelizmente, esbarra ali em imensas dificuldades na educação básica, seja por uma falta de aplicação metodológica, seja pela falta de recursos que o professor possui, né? Então, talvez a gente se apropriar dessa graphic novel, e hoje nós já temos inúmeras graphic novels disponíveis, disponíveis no mercado, né? Então, acho que seria uma ótima abordagem para ser trabalhada em sala de aula. E, além disso, ela também pode surgir como um contraponto, ou também, às vezes, até como um convite à leitura da obra principal, né? Então, será se eu aplicar essa graphic novel, será se eu vou estimular o estudante a buscar um maior conhecimento ou o maior interesse em ler a obra principal? Será se essa obra adaptada, ela possui essa capacidade, né, de estimular o aluno a buscar essa interação pela obra principal? Então, seria uma das justificativas de elaboração dessa pesquisa. Bom, a outra perspectiva que surge, né, como problema, será se a graphic novel, ela ela seria capaz, né, de trazer ali várias percepções no universo das práticas discursivas que ela produz ali para os estudantes, né, então, aí eu trago quatro problemas, né, a graphic novel como prática de multiletramento no ensino médio, percepções da linguagem na adaptação literária, como eu já havia comentado, contribuição para a formação do leitor literário, e a graphic novel versus a obra literária tradicional, que é justamente fazendo aí esse contraponto. Pode avançar mais um, por gentileza, professor. E aí, o objetivo seria justamente esse, né, analisar a efetividade da graphic novel, vidas secas, como prática de novo letramento, né, demonstrando a importância dessa obra literária, né, para os alunos do ensino médio, sobretudo ali, segundo anos e terceiros anos do ensino médio, como possibilidade de facilitação e também estimular o próprio conhecimento crítico do estudante. Mais um, por gentileza, professor? E aí, como fundamentação teórica, né, além dessas, mas eu foquei nessas três porque eu achei mais interessante para o momento, eu tenho três obras que vão dialogar com essa temática que eu estou trabalhando, que é justamente a novela gráfica, né, que vai ajudar nas definições, nas origens das graphic novels, para trabalhar a questão de gênero textual. Eu tenho o professor Luiz Antônio Marcurski e a professora Engedora Guilá-Sacó também, e para definição de adaptação literária, porque é interessante a gente demonstrar essa diferença entre a adaptação e a obra clássica, a tradicional, eu encontrei esse artigo científico para poder falar sobre isso. Pode avançar mais um, professor, por gentileza? Como metodologia, nós definimos ali uma abordagem qualitativa, né, por meio de aplicação de questionários que vão trazer diversas perguntas a fim de responder a tudo isso que foi mencionado. Claro que ainda não definimos, né, é o início de um trabalho, não tem como ainda precisar de algumas informações. Pode avançar mais um, professor? Como resultados parciais, na verdade, nem chega a ser resultados parciais, né, apenas definições por se tratar ainda de uma pesquisa embrião está se iniciando, nós definimos ali a sétima edição da Gregg-Knowell, que é essa que aparece acima, a outra versão original de Vidas Seras de Graciliano Ramos, né, e aí a gente definiu trabalhar com turmas do segundo e terceiros anos, e nós temos ali a rede pública de ensino como foco, Distrito Federal ou Goiás. E por último, para finalizar esse resumo escondido, eu tenho ali as referências, pode avançar mais um, professor, por gentileza? Eu tenho essas referências, né, que vão aí dialogar com o tema proposto, pode avançar mais um, e acredito que seja isso. E no mais, é basicamente isso, para não me estender, acredito que eu já tenha passado aí um minuto a mais, mas é isso, gostaria de agradecer, né, esse foi o meu resumo escondido, e devolvo a palavra para a professora Marcela. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, Rubens. Excelente apresentação. vou fazer um comentário, porque esse seu trabalho é direcionado para o ensino médio, e o quão importante é despertar pelo prazer da leitura, né, seja de qual gênero for, mas o despertar da literatura. Meus alunos do curso de letras, eles sabem que eu, eu sou formada em letras, né, e suas literaturas, mas eu não me dou bem com literatura, não, e nesse sentido, mas o quão é importante é se despertar, né, e lembrando, baleia, lembrou meu ensino médio também, porque eu era tão desinibida no ensino médio que eu já interpretei a baleia numa peça da escola, então me fez lembrar que exige muito, né, uma dramaticidade muito grande nesse sentido, e gostei muito de Marcuse, que usei muito Marcuse que na minha graduação fala sobre gêneros, né, muito bem, Rubens, obrigada, antes de passar para a próxima apresentação, gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, queria falar que a gente conta agora com, a gente, né, com 111 presentes, né, muito bem, agradecer os professores, estudantes e técnicos que estão aí nos acompanhando, e agradecer alguns internautas, a gente tem gente de várias partes do Brasil, a gente tem de Parintins, do Amazonas, né, agradecer a vocês de Porto Velho, Rondônia, de Picuí, da Paraíba, da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, de Salvador, de Brejel do Maranhão, Luiz Correia, Piauí, Santarém do Pará, Liesli Oliveira, uma professora de História da Universidade Federal do Ceará, então, agradecer a participação de todos vocês que estão contribuindo para esse, para esse evento incrível, tá bom? Agora, eu vou passar a palavra para a Caroline Santos Rodrigues, a Caroline, o trabalho dela é intitulado O Ensino Remoto na Educação de Alunos Surdos, O Uso de Recursos Digitais no Instituto Federal de Brasília. A Caroline, por vezes, pessoal, poderá olhar para o lado, tá bom? Por necessitar do auxílio do intérprete de Libras, tá bom? Situando vocês. Pode começar, Caroline, com a sua autodescrição, por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Então, tá baixo, tá alto o meu tom de voz? Tá ótimo. Boa noite. Peço desculpa por essa pequena falha. Vou começar a minha autodescrição. Sou uma mulher de pele parda, cabelos cateados, tamanho médio, hoje ele está solto. Estou usando camisa verde. Estou na minha sala de estudos com a parede de fundo branco. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto bastante, que é a sensibilidade, que é a inclusão. E espero que vocês também possam gostar e compartilhar suas ideias também comigo, né? Eu vou começar aqui compartilhando minha apresentação. Só um momento, por favor. o tema da minha pesquisa é o ensino remoto na educação de alunos e estudos, o uso de recursos digitais no Instituto Federal de Brasília. A minha orientadora é a Silvana Carla. Quero contrar que essa pesquisa já foi aprovada pela Plataforma Brasil, pelo Conselho de Ética. E agora a gente está dando mais sequência nesse projeto de pesquisa. Para introduzir esse conteúdo, nós trouxemos dois conceitos de acessibilidade, que ele agora vai além da questão de arquitetônica, né? Agora a gente vai começar a pensar a acessibilidade no ciberespaço, a acessibilidade no contexto digital. E aqui eu vou trazer um pouquinho um termo surdo, né? Que ele, na minha pesquisa, ele é destacado como S maiúsculo por trazer referência cultural e política à comunidade surda, né? Que usa a língua de sinais como primeira língua e o português escrito como segunda língua. Qual é o contexto dessa pesquisa? Primeiramente, o contexto dessa pesquisa se deu com o uso de novas tecnologias na educação e a introdução disso em um remoto, né? Com essas duas perspectivas, o acesso à tecnologia ficou mais emergente na educação, né? E de acordo com uma pesquisa que eu encontrei no Instituto Federal do Campo do Gama em 2016, apenas 5% dos alunos surdos chegaram a concluir os seus cursos. Então, isso me trouxe uma certa inquietação, né? Se no ensino presencial a gente teve uma pequena quantidade de alunos que conseguiram concluir o curso, aí veio a questão do ensino remoto, né? Como seria a invasão do aluno surdo, baixo rendimento, a desmotivação na aprendizagem? Será que isso dele seria mais enfatizado no ensino remoto? Então, surgiu uma preocupação de saber como que o professor, o docente, está lidando com essa modalidade de ensino junto ao aluno surdo. Com isso, surge a seguinte problematização. Como o docente tem aplicado os recursos digitais na educação de alunos surdos no ensino remoto? Quais ferramentas esses professores estão usando? Quais dificuldades estão passando? Quanto tem esses perífes, há de ensino junto a esses alunos? Então, são questões que eu vou procurar levantar nesse estudo, que ele tem como objetivo verificar o uso de recursos digitais utilizados por docentes que lecionam ou lecionaram para alunos surdos no ensino remoto e no contexto de educação inclusiva. Para isso, nós vamos pontuar a importância da pedagogia visual na educação de estudos, verificar a acessibilidade no uso de ferramentas digitais e identificar recursos utilizados no ensino remoto para a inclusão do aluno surdo. Como fundamentação teórica, a gente vai trazer um pouquinho do letramento visual, que também é conhecido como pedagogia visual. dentro do letramento visual, a gente tem aquela ideia de que letramento visual a gente pode trabalhar apenas na alfabetização, que seria no processo semiótico. Ao trabalhar cores na alfabetização de crianças, no sistema numérico, por exemplo, a gente pode trabalhar com cores para trabalhar centenas de unidade. Então, isso facilita na percepção. Se o aluno vê o numeral com a cor vermelha, ele vai entender que é a dezena. Se ele entender que está a cor verde, centena, então, ele vai fazer uma associação, fazer sentido a esses números. Isso eu estou trazendo um pouquinho da alfabetização. Depois, a gente traz o processo de valorização dos recursos visuais, como o nosso colega Rubens mostrou, eu amei, que é a questão do multiletramento. Ele trouxe um pouquinho disso, que é trabalhar recursos gráficos. Então, isso está mais associado, mais atual na nossa educação. E na educação de estudos, isso não é diferente. quando a gente vê essa imagem de álbum que tem, por exemplo, a gente pode trazer uma palavra para associar a essa imagem, por exemplo, relatividade. Então, a partir do momento que o aluno turdo vê essa figura pública, ele vai conseguir associar uma palavra. Então, isso é trabalhar os recursos visuais também na educação de aluno turdo. E a partir daí, a gente vai quebrar paradigmas. Como que a gente vai quebrar esses paradigmas? A partir do momento que eu entendo o processo semiótico, que ele pode ser trabalhado na educação, no ensino médio, na educação superior, em todos os níveis de educação, junto com a manualização do uso de imagens, eu quebro o paradigma de que o aluno turdo não tem condições de ler ou tem instituídades para a leitura. A questão é usar a técnica, usar a ferramenta mais acessível. No caso, ele precisa do visual para poder associar o teórico, para poder materializar uma palavra. E como traz Varela, um dos nossos referenciais, a real circunstância que podemos observar é que esses alunos, eles necessitam da imagem, utilizando-a como ferramenta de apoio para poder entender conceitos incomuns e abstratos. Em um segundo momento, para a nossa fundamentação teórica, vamos trazer um pouquinho sobre a educação e tecnologia. Vamos trazer um pouquinho um conceito breve de ensino remoto. Falar um pouquinho sobre as plataformas digitais. A partir das plataformas que o meu público-alvo está usando, a partir das plataformas que eles estão usando, quais plataformas a gente vai poder sugerir para que ele possa trabalhar de uma maneira mais inclusiva, mais acessível. e dentro dessas ferramentas a gente vai poder trabalhar a acessibilidade digital. Que acessibilidade essas ferramentas podem trazer, como elas podem ser exploradas. E aqui a gente trouxe uma citação de Moran também, que é um dos nossos referenciais, onde ele diz que muitos aplicativos carecem de acessibilidade, que possam atender pessoas com deficiência, não sendo aplicável a todos. A importância da legenda, a importância do intérprete de livros, a importância do uso de imagens, quais ferramentas podem auxiliar o professor para oferecer essa acessibilidade. Dentro dessas duas fundamentações teóricas, a gente vai trazer uma metodologia de procedimentos, uma abordagem qualitativa, com coleta de dados, feita através de questionário online, com perguntas semi-escrituradas, com público-alvo, que são docentes que lecionam ou lecionaram para alunos surdos no ensino remoto e no local do Instituto Federal de Brasília, no campus de Brasília e Riacho Fundo. A pesquisa já foi aplicada, agora ela está na fase de análise de dados, e como resultados parciais, a gente conseguiu trazer poucos materiais em relação na experiência visual com a prática educacional do ensino remoto, na educação de alunos surdos. A gente pode ver muito a questão de incluir, de ter o apoio do intérprete de Libras, mas a gente vê pouca relação com a introdução de imagens, a importância que ela tem para associar conceitos em comum, alunos, e observei isso nos meus estudos. E, para considerar, nós buscamos reforçar o uso da pedagogia visual, a prática educacional do aluno surdo, adotar o uso do multiletramento no planejamento de aulas no ensino remoto. No caso, o multiletramento seria o uso de gráficos, o uso de imagens, fotografias, vídeos com legendas. Então, toda essa questão de multiletramento para introduzir na sala de aula, mas quais aplicativos a vídeo pode estar utilizando? Quais ferramentas? Então, é isso que a pesquisa vai trazer no seu final, é isso que a gente está investigando também. E optar por ferramentas que proficiem acessibilidade digital com a inclusão das anelas de intérpretes, legendas, que possibilitem a inserção de produções gráficas como ilustração, fotos e vídeos. Bom, essas são as minhas referências desses slides, né? E é isso, agradeço a presença de todos, podem colaborar aí, colocar ideias novas, serão sempre bem-vindos, né? Passa agora a palavra para a professora Marcela. Ô, Carolina, parabéns pelo trabalho, viu? e nós somos professores, né? Nesse período remoto, a maioria de nós aqui, e aí a gente vê o que o que suptou, assim, né? Desses desafios que no ensino presencial ainda tínhamos dificuldades, né? Em relação a alunos surdos e dentre outros, outras, outras questões, né? De adaptação. E aí eu gostaria de pedir que a gente refletisse sobre o despreparo de nós, professores, para lidarmos com certas questões, né? Nesse sentido, por vezes a gente não aprende na nossa formação inicial, a gente, caso queira conhecer mais o assunto, a gente vai ter que fazer uma pós-graduação para poder se aprofundar no ensino. Então, parabéns pelo trabalho e os desafios são cada vez maiores e temos que falar sobre esse assunto e, dentre outros, mais, né? Obrigada, Caroline. Gostaria de fazer um agradecimento agora à presença de São Paulo Capital também, né? Que estão, pessoas estão nos prestigiando hoje. E, para dar sequência ao nosso evento, eu vou chamar agora a Roberta Alves Rocha que o seu trabalho é intitulado Despertar a Identidade Racial da Criança a Partir da Literatura Infantil. Roberta, eu vou pedir que você enriquece com a sua autodescrição, tá bom? Tá bom. Boa noite a todos e todas. Espero que estejam me ouvindo. eu vou começar com a minha autodescrição, dizendo que eu me considero pá, eu tenho cabelos longos e cacheados, eu estou usando uma blusa vermelha, estou usando batom, estou na sala da minha cara. Nas minhas costas, atrás de mim, tem uma cortina verde. professor, por favor, primeiro slide. Eu queria acrescentar uma informação porque a maioria das pessoas estranham o meu sotaque. Então, eu gostaria de dizer que eu sou de uma cidadezinha do sertão da Bahia, de Luí, Bahia, e eu estou em Brasília há cinco anos e sete meses. Desculpa a minha fala, gente. Eu vos apresento, primeiramente, a minha orientadora, professora doutora Adilene Américo Silva, eu sou aluna da POS, e eu sou graduada em Letras. Eu vos apresento o tema da minha pesquisa, próximo, que é despertar a identidade racial da criança a partir da literatura infantil. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o discurso presente na literatura infantil como elemento de reconhecimento e valorização da identidade racial da criança. Próximo. O problema que deu origem a essa pesquisa é identificar traços sobre a temática que prosseguem o despertar da consciência de identidade racial da criança na literatura infantil. E o meu trabalho se justifica, pois a literatura é uma fonte inesgotável de conhecimento social, histórico, regional, psicológico, fundamental no desenvolvimento crítico, reflexivo, do ser humano. Portanto, deve ser apresentado já na infância. Lembrando que o tema da pesquisa com recorte racial é devido ao mesmo ser pouco explorado, ainda ser pouco explorado nos livros didáticos, mesmo depois da lei 10.639. A pesquisa desenvolvida é de cunho qualitativo exploratório, tendo a pesquisa bibliográfica como procedimento, e a técnica que eu utilizei foi a análise interpretativa dos livros paradidáticos a partir da perspectiva multimodal e do referencial teórico estudado na revisão da literatura. livros paradidáticos porque pode deixar aí professor, por favor. Livros paradidáticos geralmente eles tratam de um tema específico, ou seja, eles são temáticos e eles buscam abordar com mais detalhe e profundidade os conteúdos que geralmente já são tratados nos livros didáticos. E a pesquisa multimodal segundo a Anaína de Aquino Ferrar, na verdade é uma teoria multimodal, ela busca analisar além da escrita e das imagens e das ilustrações, outras pistas que são interessantes para análise e deixadas pelas autoras na narrativa. Então, todas as pistas que foram pertinentes e que foram importantes para análise também são aproveitadas a partir da teoria multimodal. Por favor, professor. Todo o percurso desse trabalho ele está registrado em três capítulos, sendo que o terceiro capítulo é denominado Despertando a Consciência Étnico-Racial. Neste capítulo eu busco fazer análise das obras. Então, foram escolhidas quatro obras. A primeira é O Menino Nito de Sonha Rosa, a segunda Menina Bonita do Laço de Fita de Ana Maria Machado e a terceira Kiko é Minha Cor de Marta Rodrigues e por fim Bruna e a Galinha de Angola de Gersilga de Almeida. Por favor, próxima. Essas foram as obras que eu já fiz a análise, já fiz a análise. Durante a análise eu pude perceber que elas buscam sim valorizar a identidade afro-descendente. elas propõem um estudo de valorização e afirmação positiva, de forma positiva da identidade racial através hora da cor da pele, do fenótipo, da classe social, do lugar social e até mesmo das profissões. Colocando esses personagens num lugar, num espaço que geralmente é destinado às pessoas de cor clara. Só que é necessário também um olhar atento e crítico para alguns pontos que eu percebi principalmente, principalmente não, eu diria que somente em Menina Bonita do Laço de Fita e no livro que coem a minha cor. que as autoras fazem essa afirmação da identidade racial negra, elas ainda estão presas às questões de miscigenação e da nossa democracia racial, do nosso mito na verdade, que isso é um mito também. Pode passar ao próximo. Eu concluo a apresentação considerando o trabalho relevante para a educação e as práticas pedagógicas, pois será possível entender como as questões raciais estão sendo recebidas, analisadas e reconstruídas, construídas e reconstruídas na literatura infantil a partir da lei 10.639 de 2003 e também como elas estão sendo desenvolvidas no material didático especial nos livros citados. Por fim, eu vos apresento as referências, pode passar por favor, professor. Eu termino agradecendo a todos e passando a palavra para a professora Marcela. Obrigada. Roberta, parabéns, viu? Nossa, que trabalho relevante, como todos, chamar atenção para a pluralidade de temas que essa pós-graduação do campus Riachupundo nos traz enquanto docentes da gente pesquisar perspectivas em relação a humanidades, linguagens. Então, nossa, parabenizo vocês, assim, incríveis, trabalhos incríveis e pesquisas muito pertinentes à área. Parabéns para vocês mesmo. E queria agradecer também a presença do DF que está aqui no nosso evento, da Candangolândia. Obrigada, gente, pela presença. pergunta, tá? Então, dando sequência aqui ao nosso evento, eu vou chamar agora a Camila Alves do Santos Lima, que o trabalho dela é intitulado Uma análise sociolinguística sobre o conto Nós Mudemos de Fidêncio Boga. Sim. Olá, boa noite, tudo bem? Como pronuncia? Oi? Como pronuncia o autor? Ah, Fidêncio Bogo. Ah, então falei certo. Obrigada, pode continuar. Faça sua autodescrição e pode continuar, tá bom? Tudo bem. Boa noite, eu sou a Camila Lima. Em autodescrição, eu tenho 1,60m de altura, tenho cabelos pretos, lisos, sou parda e atrás de mim tem uma parede, uma parede branca, mas ela tem um papel de parede colorido, dourado, com branco. Então, eu vou começar. Bom, o título do meu trabalho que ainda está em processo é uma análise sociolinguística sobre o conto de Fidêncio Bogo, como foi dito pela professora e o meu orientador é o Nilton Vieira Lima, Neto, do Instituto. Gostaria também de agradecê-lo, né, pela força que ele sempre me dá em ajudar nas orientações. Então, vamos começar, vou começar pelos objetivos. Bom, o objetivo é verificar como a fala do aluno Lúcio é representada no conto com base nos estudos das variações linguísticas e identificar de forma reflexiva que as aulas de língua portuguesa podem oportunizar os alunos a conhecer a variedade padrão e a não padrão e com isso saber o momento adequado de usá-las com a possibilidade de reconhecer a diversidade linguística e consequentemente demonstrar a sua importância no ensino de língua matéria. E a perspectiva que nós utilizamos é a sociolinguística variacionista e a sociolinguística educacional. Bom, a sociolinguística variacionista ela surgiu com a BOV em oposição ao gerativismo e estruturalismo, né, que via a língua como homogênea. Então, trata-se de uma perspectiva teórica que considera a língua e a sociedade como indissociáveis, a sociolinguística. E a sociolinguística variacionista ela busca descrever a variação e a mudança linguística ao considerar o uso da língua em sociedade. E a sociolinguística educacional é um grande avanço, né, para o ensino de língua portuguesa ao buscar combater o preconceito linguístico na escola e na sociedade em geral frente ao reconhecimento da variação linguística e sua prática efetiva. nas almas. Alguns autores que tratam desse tema é Marcos Bagno, Irande Antunes, Estela Mares, Bortoni Ricardo. E algumas reflexões que eu trago aqui para vocês sobre o conto é de que ele é narrado em uma obra do autor. Ele é narrado na obra O Quati e outros contos do ano de 2001. Bom, ao fazer uma breve leitura já é possível perceber que o conto retrata a realidade existente na maioria das escolas brasileiras, onde as aulas de língua portuguesa se restringem ao ensino constante da gramática normativa e suas regras. tal fato faz com que o conhecimento dos usos linguísticos dos alunos muitas vezes sejam negligenciados. Bom, entende-se com isso que o trabalho com o conto na educação básica é de fundamental importância para o ensino de língua nas escolas, pois revela um avanço nos estudos sobre o reconhecimento das variedades linguísticas. E falando um pouquinho sobre a Trana, o que se apresenta é uma aula de língua portuguesa conduzida por uma professora que parece não ter o conhecimento adequado sobre os usos das variedades linguísticas e por causa disso ela comete preconceito linguístico com o aluno Lúcio, que é o protagonista do conto. Bom, com isso o Lúcio acaba sofrendo perseguições dos colegas após ter sido corrigido em público pela professora ao ter dito nós mudemos o antifessor após a ridicularização em sala Lúcio acaba abandonando a escola e depois de 17 anos ele reencontra a professora no ônibus e relata tudo o que sofreu na vida por não ter continuado os estudos e a professora cheia de remorso faz um julgamento sobre sua prática e o ensino da gramática descontextualizada na sala aí nesse sentido o conto ele tenta trazer perspectivas a respeito da exclusão e evasão escolar causada muitas vezes por atos de preconceito linguístico que são antes de tudo sociais como também afirma Bágrino o que aqui nós argumentamos porém é que o próprio conto em seu desenrolar acaba revelando práticas igualmente preconceituosas na forma em que está estruturado isso acontece porque quando a professora ela usa a variedade linguística não padrão o autor ele deixa passar despercebido ele não rebate o que ela escreve apenas o que o aluno o que o aluno traz de variedade não padrão que é significativo para o autor nós percebemos isso é por enquanto só isso mesmo eu trouxe algumas coisas porque não dá para trazer tudo e a pesquisa ainda está em andamento pessoal muito obrigada muito obrigada Camila então desejo sucesso aí a sua pesquisa gosto muito desse tema eu sou professora de letras português espanhol e essa temática da variação linguística ela é como é que eu posso dizer ela traz muita discussão para a área alguns autores eu pude eu tive a honra eu tive a honra de ter o professor Marcos Bagno como professor na UNB na Universidade de Brasília e aí é uma discussão bastante polêmica porque por vezes o preconceito linguístico ele existe e alguns autores consideram que se a comunicação se fez está valendo né porque a fala seja escrita mas principalmente na oralidade o preconceito linguístico ele se faz presente né por mais vezes na nossa sociedade mas tem outros autores que defendem por exemplo que em alguns contextos você não pode trazer por exemplo suas raízes e essa questão da fossilização porque alguns conceitos formais exigem o maior domínio da língua culta então é um tema que pode ser muito explorado parabéns pela pesquisa e desejo todo sucesso viu parabéns pela temática tá bom então dando sequência ao nosso evento eu vou convidar agora eu vou passar a palavra para a Annelise Pereira da Silva Pacheco o trabalho da Annelise intitulado Diálogo entre literatura e alimentação uma proposta literária com gênero sexual crônica Olá boa noite meu nome é Annelise eu inicio minha apresentação com a minha audiodescrição eu tenho 1,57 sou negra tenho um cabelo crespo curto estou usando uma blusa listrada de preto e branco é um brinco de madeira grande e ao fundo é uma parede branca vou pedir para o professor Josias iniciar minha apresentação por favor professor Josias obrigada o título da minha pesquisa como a professora Marcela colocou diálogo diálogo entre literatura e alimentação uma proposta literária com gênero sexual crônica meu orientador é o professor Tiago do campus do Riacho Fundo pode passar professor por favor e fazendo uma breve introdução sobre essa temática o diálogo entre literatura e alimentação revela uma analogia em que o ato de ler busca saciar um apetite intelectual já o ato de se alimentar busca saciar a vontade do corpo então esse diálogo entre literatura e alimentação estabelece um ponto de confluência entre o saber e o sabor à medida que proporciona um exercício de imaginação e prazer e também possibilita resgatar memória lembrança bem como toda ampliação dos sentidos um outro ponto de confluência está no próprio vocábulo na própria etimologia dos vocábulos saber e sabor como afirma ali Carneiro quando ele diz saber e sabor são palavras derivadas de um mesmo radical latino sapere ter gosto pode passar por favor então o principal objetivo da pesquisa é explorar diferentes dimensões entre o universo literário e o universo da alimentação estabelecendo as aproximações que envolvem os aspectos sociais e psicológicos das duas áreas dentro do contexto escolar e aí eu falo contexto escolar porque o resultado final dessa pesquisa é elaborar uma proposta didática para ser aplicada em sala de aula pode passar por favor falando um pouquinho sobre a metodologia a metodologia ela se baseia em um estudo qualitativo que envolve uma pesquisa bibliográfica uma pesquisa documental uma vez que algumas crônicas foram retiradas de jornais são jornais antigos de 1940 1950 1951 e também dentro da proposta metodológica será elaborado um formulário aos docentes de língua portuguesa em que esse formulário visa subsidiar a problemática apresentada pela pesquisa bem como a própria proposta didática o objetivo é no universo desses professores que foram que vão responder o formulário que são professores de diversas instituições nós possamos identificar como eles trabalham o tema em sala de aula essa temática literatura e alimentação se não trabalham por que não fazem tem conhecimento sobre esse diálogo que pode ser estabelecido entre essas duas áreas e se eles têm como que eles visualizam a inserção desse tema na sala de aula e sabendo de uma proposta didática ali pronta se teria como estabelecer uma adaptação e dentro da realidade desse professor se ele conseguiria aplicar essa proposta em sala de aula pode passar professor por favor as três principais discussões que a pesquisa aborda é explorar diferentes dimensões do universo literário e aqui a gente apresenta alguns autores como o Antônio Cândido quando ele fala sobre quando ele aborda a questão do aspecto psicológico e a humanização da literatura em que ele fala também do aspecto social e psicológico da literatura e vários outros autores que possam nos ampliar sobre essa questão de como a literatura pode ser trabalhada em sala de aula e tudo que envolve esse universo literário um outro aspecto a ser explorado é as diferentes dimensões do universo da alimentação e o foco aqui é fazer um panorama ali do histórico da alimentação utilizando autores como o carneiro e trazer ali o que comemos por que comemos quando comemos como que tem várias coisas envolvidas envolvidas por trás né o aspecto social o próprio aspecto psicológico e todo esse contexto que envolve ali o contexto de se alimentar né e por fim o terceiro ponto a ser discutido é explorar o gênero textual crônica como um ponto de partida para as aulas de literatura bem como realizar a análise das crônicas selecionadas formulando como resultado uma proposta didática para o ensino médio e aí entre parênteses eu coloquei os autores que eu trabalho as crônicas né Rachel de Queiroz Paulo Mendes Campos Nina Horta e Ana Holanda então a ideia também é trazer dentro dessa discussão a importância do gênero textual e de forma específica o gênero textual crônica e como que isso pode ser trabalhado em sala de aula pode passar por favor e aí para exemplificar só para contextualizar um pouco da pesquisa eu trouxe dois fragmentos de duas crônicas diferentes a primeira crônica ela foi publicada no Diário Carioca em 15 de julho de 1951 está cortada assim mesmo lá na publicação do site essa crônica foi tirada no site Portal da Crônica Brasileira ela não tem título né ela foi publicada nessa coluna que se chama Primeiro Plano inclusive várias outras crônicas foram publicadas nessa coluna e ela essa crônica é de Paulo Mendes Campos e aí essa crônica diz o seguinte bem no início dela dessa forma que está assim mesmo o jovem Pei alimentava desde a infância o propósito de ir à Europa menino impressionou-se com um biscoito que fazia sua avó e que se chamava biscoito europeu então essa crônica narra e todo o enredo dela vai explorar todas as aventuras que o jovem Pei enfrentou para realizar esse propósito dele que era dinheiro à Europa só que aí a gente tem como ponto de partida uma experiência que ele viveu na infância ali do hábito que a avó tinha de fazer um biscoito que se chamava biscoito europeu então um ponto que poderia ser visto como uma mera alegoria ali dentro do contexto dessa crônica na verdade é um ponto de partida ali para a história envolvendo aspectos de memória psicológicos que foi apresentado através dessa vivência que ele teve ao experimentar o biscoito da avó e aí no segundo fragmento é uma crônica da Nina Horta retirada do livro Não é Sopa e o título da crônica é Convida-se para um funeral Convida-se para um velório desculpa e aí a crônica é um fragmento diz assim Em algumas cidades inglesas o convite para o velório era feito de casa em casa e serviam-se cerveja e bolo mais tarde substituídos por vinho e biscoitos pão de ló cortado em tiras torrado no forno para ser mergulhado no vinho do porto pelos convidados para complementar os vivos levavam para casa o equivalente ao nosso bem casado Então a Nina Horta ela vai apresentar ali os costumes funerários da Rússia da Inglaterra de Portugal da Tailândia inclusive ela vai falar da dificuldade que se tem de reunir aqui no Brasil esses costumes funerários levando em consideração cada cidadezinha ali do interior aqui do Brasil que cada um tem uma forma tem um padrão a ser seguido então é uma crônica que a partir do momento que ela coloca os hábitos ali alimentares de um rito ali funerário ela apresenta uma cultura de diversos países como eu falei Rússia Portugal Tailândia então são aspectos diferentes no primeiro fragmento a gente tem um aspecto psicológico um aspecto de memória que envolve todo um contexto de vivência do personagem e já no segundo a gente tem uma apresentação do contexto de como o alimento se apresenta como um aspecto cultural de determinado país pode passar professor e aí como consideração final diante do exposto de todo o exposto espera-se mapear as potencialidades do diálogo entre literatura e alimentação para o ensino e aprendizagem da literatura formulando como resultado uma proposta didática que explore o ato de alimentar levando em consideração os aspectos culturais sociais psicológicos e a realidade do aluno então assim como eu coloquei ao término dessas análises dessas crônicas dentre essas crônicas analisadas o resultado é trazer uma proposta didática para ser aplicada em sala de aula bom agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre minha pesquisa uma pesquisa que está em andamento e agradeço essa oportunidade aí ao final são as referências não são todas as referências eu coloquei só as principais envolvendo aí os slides que foram apresentados e agradeço passo a palavra agora para a professora Marcela obrigada boa Nelise muito obrigada viu nossa que trabalho é muito curioso quando eu eu vi eu li né o título eu li o seu resumo então é um trabalho muito curioso muito interessante sucesso na pesquisa tá bom então eu queria fazer alguns agradecimentos também né antes de passar a palavra para o nosso último participante gostaria de agradecer o Erivaldo de Picuí da Paraíba a Ruth Barbosa de Porto Velho Rondônia tem pessoal aí de São Bento da Paraíba a Sabrina de São Mambaia Norte aqui do lado da gente né a Lara Roberta também do lado de Santa Maria e queria fazer dois comentários aqui sobre os trabalhos já apresentados anteriormente de André de Souza Machado fala sobre o trabalho da Caroline né que a inclusão dos surdos no meio acadêmico já teve muitos avanços mas nós docentes ainda nos esbarramos na barreira de comunicação por meio da Libras tão importante tão rica para a comunidade surda né exatamente André bastante pertinente o seu comentário e também o André André faz um comentário também do trabalho sobre o trabalho da Camila né sobre sobre o preconceito linguístico ele fala que existe uma batalha travada entre a gramática normativa e descritiva que ambas são lindas e importantes mas se contradizem em muitos momentos e exatamente isso né em alguns momentos da nossa sociedade a gramática normativa ela é imposta né então não podemos nos desvencilar nem de uma e nem de outra então gostaria de ressaltar a lista de presença que em breve vai estar disponível né na nossa aqui na própria descrição da nossa live no canal do IFB mesmo e e ressaltando que nos enviem perguntas tá bom mandem como a a a para vocês mandarem perguntas em caixa alta e direcionada a qual dos nossos participantes ok então dando continuidade eu vou convidar agora o Davi Aragão Martins da Silva que tem o trabalho intitulado sujeitos da construção de Brasília as potencialidades da fotografia de tomar as facas para o ensino de humanidade Davi pode fazer sua descrição por favor e já começar sua apresentação boa noite pessoal espero que todos estejam bem vou começar com minha audiodescrição eu sou homem eu tenho um cabelo longo ele está amarrado tá um coque agora eu tenho a pele parda eu uso óculos e barba eu uso cavanhaque eu estou com uma camiseta verde e no fundo no meu fundo aqui tem o meu guarda-roupa e ao lado direito uma televisão bom vou apresentar meu slide professora aí eu quero só que você confirme por gentileza se vai aparecer apareceu tá sim Davi pode dar sequência então vamos lá pessoal meu nome é Davi Aragão Martins da Silva e o meu orientador é professor Tiago de Faria e Silva ele também é eu vou abordar algumas temáticas Brasília fotografia e ensino então o meu objetivo no trabalho que ainda está em desenvolvimento é relacionar essas três temáticas né então ao fundo dos meus slides eu coloquei fotografias de Thomas Farkas que é o fotógrafo em destaque vou falar mais um pouquinho dele no próximo slide bom rapidamente pessoal Thomas Jorge Farkas ele nasceu em Budapeste na Hungria então aos seis anos de idade ele e os pais vieram ao Brasil né e aos oito anos de idade ele já tirava fotos então ele começou muito cedo a fotografar a família dele trabalhava nessa área de fotografia isso pra mim explica a capacidade técnica dele enquanto fotógrafo né continuando em 68 ele foi preso pelo regime militar sob a acusação de colaborar com a guerrilha e ficou encarcerado uma semana pelo DOI-COD Thomas é reconhecido pela sua produção fotográfica tendo realizado exposições dos mais importantes centros culturais e museus do mundo e do exterior é um dos principais expoentes da fotografia moderna no Brasil então ele é muito importante pra fotografia do Brasil só que eu não considero ele tão famoso quanto outros fotógrafos que temos por aí e ele morreu no dia 26 de março de 2011 aos 86 anos ele morreu bem velhinho essa aqui é uma foto dele bem próxima da data do seu falecimento então vamos lá pessoal motivação pelo tema então eu coloquei três motivações principais a primeira motivação é minha aproximação por fotografia então eu gosto muito de fotografia eu tiro fotos de maneira amadora assim por hobby mesmo e eu gosto de ver fotografia de analisar fotografia então eu já gosto disso a certo tempo o segundo ponto é continuação de pesquisa é por quê por causa que na minha graduação eu também trabalhei com fotografia no ensino de história que é minha área de graduação minha área de formação então conversando com o meu orientador atual o Tiago a gente ele me apresentou o Thomas Farkas eu não o conheci ainda enquanto fotógrafo e eu resolvi continuar a minha pesquisa emendar um pouco ali relacioná-la com a minha pesquisa de graduação o terceiro ponto é a relevância com a área eu acredito que até vendo as apresentações dos colegas hoje principalmente a de Rubens que ele também vai sugerir o trabalho com a parte cronográfica com questões visuais e também a apresentação da Carol que falou sobre o uso de fotografia para surdos então são temas que eu não tinha pensado ainda que a gente pode usar então aqui ao lado coloquei uma fotografia ilustrativa vegetação do cerrado é uma fotografia de Farcas em 1959 Farcas veio a Brasília duas vezes uma antes e uma após a inauguração e fez alguns registros fotográficos e essas imagens eu vou utilizar no meu trabalho então os objetivos pessoal o primeiro objetivo é investigar a potencialidade de registros fotográficos para o ensino de humanidades então eu quero fazer uma relação de fotografia e ensino que já vai casar com o meu segundo objetivo eu vou ler alguns autores que falam sobre educação alguns autores que falam sobre fotografia e alguns autores que falam sobre fotografia no ensino então eu já tenho ali como eu disse está em desenvolvimento mas eu já tenho algumas referências tá e o meu terceiro objetivo é propor um plano de aula que evidencie os trabalhadores na construção da capital que é um dos objetivos do meu trabalho que é evidenciar os candangos e as mulheres que vieram a Brasília para construí-la né tirar um pouco o foco das pessoas ditas importantes né esse importante eu vou colocar entre aspas mas para deixar mais explicado são aquelas pessoas famosas Juscelino Kubitschek Oscar Niemeyer enfim quem realmente ganha o título por tudo né e aqui tem uma fotografia também fotografia aérea chamada da capital para o nada de 59 essa fotografia pegou da parte de cima do Congresso Nacional e o nada realmente ali no horizonte né porque não tem nada ainda tá uma foto bem rústica bem inicial da construção de Brasília tá aqui os ministérios sendo construídos e adiante pessoal minha metodologia primeiro ponto é uma pesquisa bibliográfica como eu falei antes eu já peguei que foram realizados e encomendados na época da construção de Brasília para enaltecer a construção de Brasília né como se fosse uma solução política algo muito moderno então eu tô lendo alguns autores e assistindo alguns pegando alguns materiais oficiais né o segundo eu vou desenvolver o plano de aula isso aí é uma coisa que eu pretendo fazer para facilitar assim para sugerir né alguns professores que não tem a facilidade com fotografia e por fim análise de texto e imagens nós temos aqui ao lado mais uma fotografia também onde Farcas ele mostrou os trabalhadores né num dia chuvoso por sinal e no que significa que nem chuva o pessoal parava né então o título da imagem é explanada dos ministérios e sua construção trouxe algumas imagens também que geralmente não são mostradas no que se diz em respeito a construção de Brasília né então essas ambas imagens são intituladas núcleo bandeirante são de 59 e de fato são do núcleo bandeirante nós podemos ver autores diferentes né do que mostra os livros né isso também até uma análise que eu quero fazer como que está essa questão de livro didático o que eles estão mostrando né se eles estão contendo ainda uma história oficial ou se eles já estão querendo mostrar outros autores né mais fotografia eu trouxe a fotografia também de Farcas de Juscelino Kubitschek ele também fotografou as pessoas consideradas importantes mas ele também fotografou trabalhadores então a coisa que eu acho importante falar é que Farcas veio para Brasília fotografar por vontade própria ele não foi encomendado ou seja nenhum jornal encomendou essas fotografias ele fez por conta própria então isso eu acho bem interessante aqui são algumas imagens também da folha de contato de Farcas né a gente pode ver aqui que ele trouxe filmes tantos coloridos quanto preto e branco então a folha de contato é aqui onde ficam essas pequenas fotinhas que depois o pessoal consegue ampliar tá e os resultados parciais até o momento pessoal primeiro as fontes evidenciam sujeitos importantes então na minha pesquisa até então deu para perceber que é muito forte esse discurso oficial então esses sujeitos importantes tá entre aspas então eu ressalto essas aspas ele sempre aparece em primeiro tá em segundo plano aparece os trabalhadores homens em terceiro plano quando aparece são as mulheres né então o segundo ponto forte trabalho para gerar uma aceitação e criar uma identidade como capital então eu percebi também muito material feito para gerar uma aceitação nacional que Brasília era uma boa ideia para sugerir um apoio mesmo sendo que o Bixec teve muita a oposição foi muito forte ali né falando que Brasília era um grande elefante branco que não ia dar certo e tal e por fim uma conversa com Juliana de Arruda Sampaio que foi uma grande base para a minha monografia ela fez uma pesquisa também sobre o mesmo fotógrafo mesma temática porém uma pegada mais da área dela que eu posso até mostrar mais à frente o título do trabalho dela então eu conversei com ela pela internet também porque eu comecei essa pesquisa no contexto de pandemia e ela também me ajudou a esclarecer muita coisa essa fotografia do fundo é explorada nos ministérios também mais uma foto de Farcas tá bom pessoal adiante algumas fontes que eu já comecei a utilizar algumas referências na verdade e um dos trabalhos mais importantes que eu utilizei que foi o da Juliana Sampaio chama Construções Imagens, Discursos e Narrativas de Brasília de Tomás Farcas então ela também pesquisou fez uma pesquisa muito legal para o mestrado de Antropologia então se alguém precisar ou alguém te sugerir alguma fonte quiser deixar mais alguma dica nos comentários pode ficar à vontade porque ainda realmente está em desenvolvimento obrigado pessoal vou passar minha fala para a professora Marcela ô Davi que trabalho bacana que bonito de se ver os slides o cuidado com os slides eu gosto de chamar a atenção como professora de línguas o importante os recursos que a gente tem hoje em dia da imagem como os trabalhos anteriores como você pontuou do Rubens a questão da imagem do vídeo da maneira que seja como é importante o que nos traz a linguagem não verbal é uma coisa extraordinária então obrigada para o presidente parabéns sou leiga no assunto mas me deu bastante curiosidade porque me parece que você está desenvolvendo ainda mais me parece que vai finalizar um trabalho bem bonito bem interessante obrigada viu Davi então pessoal agradecendo as apresentações né todos os nossos participantes já falaram agora eu devolvo a fala para a Iranilde né devolvo novamente a fala para a Iranilde que ela agora vai mediar as perguntas feitas por vocês né para os nossos participantes então Iranilde a palavra está com você tá bom ok obrigada professora Marcela parabéns para os nossos colegas trabalhos muito muito bem temáticas bem pertinentes como a professora falou e assim essa diversidade né de temas e ao mesmo tempo a gente consegue ver esse diálogo entre as 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 temáticas as falas né então temos aqui uma primeira pergunta para o Rubens Rubens de quem é a autoria dos HQs Obrigado Iranilde quem foi que perguntou Iranilde por gentileza olha aqui não não tem quem pergunta eu vou dar uma olhada sobre aqui mas acho que não de todo modo não é muito o meu objeto de pesquisa trabalhar com as HQs com as histórias em quadrinhos mas assim eu posso tentar situar né a pessoa que fez a pergunta é e eu posso afirmar ali que surgiu no final do século dezenove acho que o ano aproximadamente 1890 e alguma coisa com a revista Truth nos Estados Unidos pelo Richard Outcode se eu não estiver pronunciado errado se essa for de fato a pergunta dela porque assim o meu trabalho ele não vai dialogar tanto com as HQs né mas sim autografia novas propriamente dicas realmente a pessoa não não colocou o nome tá bom mas tá ótimo a segunda pergunta é pra Caroline é os aplicativos de 2012 da sua referência do Mohan não seria anacrônica pensando nos avanços tecnológicos atuais não boa noite eu agradeço a pergunta né bem pertinente e me trouxe uma breve reflexão né porque a lei de intérprete de Libras ela foi regulamentada no ano de 2010 em setembro né e assim a gente luta até hoje pela presença de intérprete né isso é um exemplo é o comentário de Moran ele traz a questão a questão o Moran ele traz a questão melhorou um pouquinho minha voz a questão de no caso o comentário dele ele traz uma relação de que os aplicativos em 2012 em 2012 ele fala os aplicativos precisam de acessibilidade digital e a gente leva essa surra em 2020 e a gente consegue se deparar ainda mais com a necessidade de acessibilidade porque a gente foi ver que nem todos os aplicativos eles aceitam uma janela de intérprete chamada ao vivo em 2020 a gente teve muitas melhorias muitas melhorias em aplicativos só que falta vou te dar um exemplo agora posso ver como é em 2012 para 2021 no Meet quando a gente faz as reuniões se a gente coloca a janela de apresentação ela ocupa toda a minha tela então eu não consigo ver o intérprete se precisar fazer algum comentário comigo então vou precisar de um outro aparelho para poder ver o intérprete então infelizmente né infelizmente pela nossa evolução tecnológica a acessibilidade digital ainda é um tema bastante pertinente eu agradeço a pergunta e espero ter respondido ok Carol obrigada a próxima pergunta vai para a Nelise quem pergunta é a Rosélia Bezerra como fazer para mim comunicar com esse grupo de pesquisa literatura e alimentação sou professora da gastronomia da Universidade Federal Rural do Pernambuco Nelise microfone Nelise desculpa como é o nome da pessoa que perguntou é Rosélia Bezerra tá professora Rosélia obrigada pela pergunta o grupo que assim eu vou estou entendendo que é o grupo literatura e alimentação do campus IFB porque o grupo tem um grupo de pesquisa cultura e história da alimentação que é o chá que é do do IFB do Instituto Federal de Brasília campus Riacho Fundo esse é um grupo bem ativo eles já publicaram uma revista eles têm uma série de podcast sobre a temática eles já fizeram inclusive uma live um evento sobre a temática que está gravada que pode ser acessada também e esse esse grupo assim eu conheço o professor Tiago conheço alguns professores eu não sei se eles têm um canal você sabe me dizer professora Marcela específico para entrar mas posso passar o e-mail do professor Tiago que é o meu orientador e eu também sei que faz parte do grupo para que ela possa ter acesso aí as informações na própria página do do IFB de repente do campus Riacho Fundo conseguir mais informações sobre esse acesso ao grupo Ok Obrigada Annelise é uma pergunta para a Carol quem faz a pergunta é o Evanildo de Souza em sua pesquisa acerca de inclusão no ensino remoto no IFB você recorreu ao NAP para obter algum dado algum dado numérico no que diz respeito à quantidade de alunos aulas Olá Evanildo Obrigada pela pergunta primeiro eu quero dar um ênfase aqui ao NAP tem me ajudado bastante bastante mesmo ampliou o quadro de intérpretes também para poder ter um atendimento e assim com o ensino remoto está mais difícil ainda aquelas vendas com as que vaga para ter intérpretes realmente o NAP me tem ajudado bastante na questão de atendimento de profissionais eu não incluí os dados em estatística de alunos ainda é um fator importante vou dar uma pesquisada para poder fazer a inclusão desses dados na minha pesquisa porque fica bem pertinente obrigada mas eu ainda não puxei os dados Ok obrigada Carol eu vou fazer uma pergunta aqui para a Nelise e vou aproveitar fazer as duas juntas ok é porque tem duas perguntas direcionadas para ela é a Rose que pergunta Rose Pereira da Silva como surgiu a escolha do tema e a outra aqui é quais as práticas metodológicas você sugere para o professor trabalhar literatura e alimentação e alimentação em sala de aula essa pergunta é da Ellen Carolina Bom agradecer a Rose e a Ellen que enviaram as perguntas respondendo a pergunta da Rose primeiro como que surgiu o tema eu sou da área de literatura atualmente sou mestranda em literatura pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul e a única certeza que eu tinha era que eu queria trabalhar com literatura mas para sair um pouquinho da minha zona de conforto eu queria fazer uma relação com alguma outra área ou algum outro tema e aí conversando com o professor Tiago que é o meu orientador eu tinha visualizado alguma coisa entre literatura e história e aí em conversa com ele surgiu uma proposta e eu me interessei porque era uma temática que eu não conhecia nunca tinha ouvido falar na verdade e tomei o desafio ali estou gostando bastante tenho aprendido bastante então surgiu basicamente assim o tema do meu trabalho e aí no início não era voltado para as crônicas estava uma coisa um pouco geral e depois foi feito um recorte em relação às crônicas e respondendo a pergunta da Ellen a questão de metodologias para trabalhar em sala de aula obrigada Ellen pela pergunta então Ellen o meu trabalho é uma proposta a partir do momento que eu tomo ali como base as crônicas faço uma análise das crônicas e trago essas crônicas para a sala de aula a proposta em si que vai ser elaborada ainda não foi depois que eu estou na fase de selecionar essas crônicas então uma das formas metodológicas que eu apresentaria seria essa partindo de uma crônica que é um texto ali curto você trazer essa temática como que a questão da alimentação apareceu ali naquela crônica e explorar essas questões ali com os alunos mas aí eu queria aproveitar e deixar para você também se você digitar no próprio Google até mesmo no site do Instituto você vai achar um livro na verdade eu falei anteriormente uma revista que foi lançada por esse grupo de pesquisa lá do campus em que tem vários textos e ao final desses textos já tem algumas propostas em relação a essa temática então fica aí uma uma dica também para ampliar essa questão obrigada obrigada Nilice uma pergunta para a Caroline quem pergunta é o Samuel o que te levou a abordagem do tema escolhido qual o seu desafio como educadora na educação de inclusão remota obrigada Samuel pela pergunta vamos lá esse tema ele foi mitigante para mim pelo fato de eu também precisar de acessibilidade né e também observar alguns amigos meus tudos que precisam de acessibilidade que muitas vezes chegam a desanimar das aulas porque tem dificuldade de aprender dificuldade de entender alguns assuntos desistem porque tem muitos vídeos que não tem uma agenda aquela dificuldade de aprendizagem entendeu e isso me levou a buscar a investigar um pouquinho o assunto o ensino remoto enfatizou mais nessa necessidade de buscar sobre a inclusão né e uma das minhas maiores dificuldades como educadora porque atualmente eu trabalho na educação básica e eu tenho um ano nos estudos é assim a gente estuda bastante como a professora Marcela falou a gente tem que buscar oficinas realmente a gente tem que sair buscando muita coisa né e um dos meus maiores desafios como educadora é a participação da família né esse está sendo o maior desafio pelo fato de que de entender se o aluno se as ferramentas que eu estou utilizando com este aluno está atendendo ele então aquele feedback né que a família tem que dar todo esse apoio pelo fato de ser educação primeiro ano segundo ano então a família tem que dar um aporte maior é isso obrigada pela pergunta ok Carol muito obrigada uma pergunta agora para o Davi quem perguntou é o Matheus Eduardo gostaria de saber o que te motivou trabalhar este tema bom Matheus eu até comentei na apresentação mas foram basicamente três princípios básicos né primeiro eu gostava muito de fotografia esse aí foi um dos principais o segundo é dar continuidade pesquisa de graduação né até para explicar um pouco melhor na graduação eu trabalhei com fotografias de Sebastião Salgado que já é um fotógrafo que talvez seja mais famoso do que Thomas Farkas então eu quis dar continuidade dela mesma e até ter o objetivo também de continuar o mestrado então eu aproveitei a pós-graduação para 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 especializar mais na questão de fotografia no ensino e e também a relevância né eu acredito que por meio do ensino a gente consegue evidenciar pessoas que foram marginalizadas foram colocadas né como numa situação de marginal né então eu acho que é a soma desses três motivos faz todo sentido para mim Ok Davi muito obrigada tem uma pergunta aqui do João Kleber ela não está direcionada né para nenhum aluno então quem tiver a vontade quiser responder mas assim o pessoal da literatura assim a Roberta a Nelise tem tem muito a ver com a temática de vocês como a literatura negra pode ter mais espaço nos livros didáticos e metodologia dos professores A Camila está eu queria que seja mais direcionada para o trabalho da Camila né É verdade a Camila também desculpa Acho que não Irani a gente pode passar então para a próxima pergunta Camila 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 você deseja responder Irani você poderia repetir a pergunta por gentileza Sim claro como a literatura negra pode ter mais espaço nos livros didáticos e metodologia dos professores Bom de uma forma assim bem direta eu penso que uma reformulação nos próprios livros didáticos já seria um bom começo né justamente fazendo essa inserção da própria literatura brasileira que eu acho que vai dialogar muito com com esse aspecto racial da coisa eu acho que pensando em uma proposta de reformulação dos livros didáticos já seria um bom começo Ok muito obrigada Rubens Tem uma pergunta aqui também para o Davi que é da Clemência Santos Lembrar dos trabalhadores faz a diferença na história real da construção de Brasília a pesquisa tem registro nesse aspecto sobre a cidade de Candangolândia Oi Clemência obrigado pela pergunta tem sim eu ainda estou reunindo muitas fontes mas todas elas citam Candangolândia a importância da Candangolândia e também por causa que lá fica também ficou na verdade o primeiro hospital daqui de Brasília é o extinto hospital Juscelino Kubitschek que atualmente para quem não é de Brasília lá é um museu vivo da memória Candanga então um dos meus objetivos também era visitar esse museu só que devido às questões sanitárias o Covid eles fecharam para visitação então eu pesquisei também o museu ele não tem uma versão digital uma versão online para visitação mas Candangolândia ela sempre aparece é como como uma cidade citada nessas pesquisas tá mas assim também confesso que sempre fala-se mais de núcleo bandeirante então isso é até um bom ponto para eu continuar aqui e pesquisar muito obrigado Ok Davi ainda continuando com você aqui tem mais duas perguntinhas aqui qual o papel da fotografia e o seu autor na construção de uma imagem acerca de contextos e sujeitos eu acho que faz total sentido eu acho que a imagem ela fala mais que mil palavras uma imagem seja ela fotográfica seja ela uma imagem artística uma aquarela por exemplo e a imagem ela causa interesse ela causa interesse ali de primeira na pessoa que olha tem até uma fala que é muito interessante de Sebastião Salgado ele fala que a fotografia ela é tão importante enquanto é um material enquanto arte que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo qualquer idioma ela consegue fazer a leitura de seu significado sem precisar de uma introdução ou seja eu não preciso explicar uma fotografia para ninguém para ela ter uma uma interpretação prévia daquilo né então eu acho importante nessa pergunta também a gente perceber que é muito é é de grande valia e a gente saber quem é o autor da fotografia e quais são as intenções que ele tem ao fazer aqueles registros por isso que eu fiz questão de mencionar na apresentação que Farkas ele veio a Brasília para fazer registros por conta própria ele não foi encomendado por jornais ele poderia ter sido encomendado pela oposição para tirar fotografias de lugares por exemplo que tiveram problemas na construção para retornar para a população que Brasília e sua construção não estava dando certo então é muito importante que a gente consiga sempre relacionar fotografia com história né para criar essa visão crítica tem um ditado muito legal também que eu gosto de Lewis Hein que ele fala que as fotografias não mentem mas mentirosos podem fotografar então eu acho que tem muita significância aí na gente saber quais são realmente as intenções dos fotógrafos eu acho que esse é o ponto principal na análise de fotografias ainda continuando com você Davi a sua ideia de plano de aula dentro da pesquisa ótima aliás ele comenta tem ou terá algum foco para o nível de ensino específico eu gostaria de fazer a princípio para ensino médio mas como está em desenvolvimento eu acho que não tem problema algum eu pensar em algo para o fundamental na minha graduação eu fiz uma experiência no fundamental que deu muito certo confesso que quando eu fiz um plano de ensino para disciplina de estágio e eu dei essa aula na escola eu fiquei com muito receio das crianças não gostarem de fotografia mas aí eu tive uma surpresa muito grande eles gostaram muito de fotografia e eu pensei a princípio para ensino médio porque eu já havia feito outra hora para fundamental mas por enquanto nada me impede de criar para ambas então vai de acordo com o desenvolvimento do trabalho Ok Davi muito obrigada uma pergunta para o Rubens da Josi Lima Rubens o grafite móvel lembra muito livros adaptados em quadrinho quais seriam as principais diferenças entre esses dois gêneros Bom Josi é muito relevante a pergunta e é o meu principal desafio é externar justamente essa diferença na propositura do meu trabalho e penso eu que as principais diferenças são justamente essas a questão de a graphic novel ela ser um pouco mais longa mais densa do que a HQ é um gênero textual mais curto com a leitura talvez mais acessível ao público infantil de modo que as graphic novels ela é direcionada a um público mais adulto e aí se a gente for traçar aqui um paralelo com países por exemplo como o Japão se a gente for observar o Japão nós temos muitas pessoas de idade que fazem uso da graphic novel e hoje no Brasil nós já temos vários clássicos literários da literatura brasileira já nesse formato de graphic novel e a ideia seria justamente essa implementar essas graphic novels como ferramenta metodológica para os professores a fim de auxiliar na formação dos leitores literários sobretudo no ensino médio então a principal diferença é essa a HQ ela é mais simples é uma leitura mais fluida ao passo que a graphic novel é uma leitura mais longa mais densa e direcionada a um público mais adulto espero ter respondido aí a Joza obrigado Adriana eu que agradeço desculpa aí a pronúncia do nome mas que legal esse formato esse gênero porque como você falou na sua apresentação pode ser que o aluno tenha interesse de ir buscar a obra original e dentro da nossa principalmente educação básica o quanto esse gênero é importante para a gente trabalhar em sala de aula isso professora Marcela a senhora tem mais alguma consideração o microfone está aberto o nosso colega quem tiver alguma pontuação colocar algo a gente já está caminhando assim já para o final do nosso evento então vou me despedindo aqui já estamos chegando ao final do nosso evento hoje lembrando que ele continua ao longo da semana e agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês e tenho certeza que nós todos ganhamos muito foi um momento de muita aprendizagem ao longo da semana também um evento muito rico agradecer a vocês do programa de pós-graduação em ensino humanidades e linguagens eu passei a fazer parte do colegiado de vocês há pouco tempo e assim estou adorando o curso o evento também vocês estão de parabéns todos os dissentes muito participativos então obrigada pelo convite e nos vemos ao longo da semana até mais e obrigada passa a palavra para a Irenilde para encerrar a nossa sessão de hoje o que bem lembrado professora realmente é final do nosso evento hoje gente amanhã a gente tem mais evento tem mais mesa de comunicação com a temática maravilhosa uma discussão muito rica o nosso tema da nossa mesa é amanhã educação currículo ensino e docência em foco então não perca nos acompanhe desde já agradeço a presença de todos no youtube agradeço os nossos colegas que apresentaram os trabalhos muito bem e parabéns a todos obrigada mais uma vez professora Marcela obrigada a todos boa noite gente se cuidem tá e a todos e aí a todos